E o Exatas Exatas está quase chegando nos 5 mil inscritos. E é o Exatas Exatas de volta com quase 5 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo. Eu sou o Humberto e hoje eu vou te explicar a Lei de Hess. É a lei que um tal de Hess criou, por isso se chama Lei de Hess. Faz todo sentido no mundo. E esse Hess era um cara muito inteligente. Ele conseguiu transformar equações químicas super complexas e malucas em continhas de somar e subtrair. Ei, Humberto, eu consigo fazer contas de somar e subtrair. Então essa aula é para você. Vamos supor que eu te dou aqui no quadro essa equação química e peço para você calcular a variação de entalpia. A gente já viu isso na última aula. E você começa a olhar para isso e se pergunta como se faz. Então é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Você também percebe que está escrito carbono grafite, oxigênio gasoso e monóxido de carbono gasoso também. É muito importante que você veja essas informações porque nessa lei, a Lei de Hess, que o Hess criou, você vai precisar dessas informações daqui. Então você deve estar percebendo aqui que isso é uma equação, é uma reação de combustão. Porque eu estou pegando grafite, estou misturando com oxigênio, está formando monóxido de carbono. Eu estou queimando o grafite. Uma outra coisa que você deve estar percebendo é que formou monóxido de carbono, não está formando dióxido de carbono, que é o normal CO2. O que significa estar formando monóxido e não dióxido? Significa que isso é uma equação, é uma combustão incompleta. Uma combustão completa iria formar CO2. Precisaria do dobro de oxigênio para a equação ficar balanceada e formar CO2. O CO2 não é tóxico, o CO2 a gente libera enquanto a gente respira, mas ele contribui para o efeito estufa. O monóxido de carbono é tóxico e também vai contribuir para o efeito estufa para acabar com a camada de ozônio. Então o monóxido de carbono é muito mais tóxico do que o dióxido de carbono. Mas para você calcular a variação de entalpia desse negócio aqui, experimentalmente é muito difícil. Porque quando você começa a queimar o carbono para ele virar CO, parte dele pode não queimar. Outra parte pode queimar completamente, uma combustão completa, pode formar CO2. Então você não consegue fazer com que todo esse carbono grafite sofra uma combustão incompleta. Então fica praticamente inviável você conseguir calcular a variação de entalpia pelo método experimental. Então o que a gente vai fazer? Usar essa lei de Hess, que o Hess criou, para conseguir calcular essa variação de entalpia sem precisar necessariamente fazer essa reação. E uma outra coisa importante que você já consegue calcular aqui sem precisar pensar direito, você está vendo que é uma reação de combustão. Toda reação de combustão é uma reação exotérmica, vai liberar calor. Então você vai ver que ΔH vai ser negativo. A entalpia dos produtos vai ser menor do que a entalpia dos reagentes, porque os reagentes liberaram energia para chegar até os produtos. Então ΔH a gente já sabe que vai ser menor que zero. Se não der menor que zero, você errou. Vamos deixar a reação que a gente quer calcular o ΔH aqui em cima. Humberto do futuro, edite o vídeo para colocar a equação que a gente quer aqui em cima. E vamos partir para essa parte da lei de Hess aqui. Ainda não começou a lei de Hess, então vamos começar para o início da lei de Hess. Lei de Hess é o seguinte, você vai pegar as etapas intermediárias dessa reaçãozinha que a gente quer calcular. Ela é feita em etapas, na verdade. Essas duas etapas aqui são etapas muito simples. É a queima completa, a combustão completa do grafite, formando gás carbônico, dióxido de carbono, e liberando 393,5 kJ. A gente pode escrever ΔH igual a menos 393,5, ou colocar o mais 393,5 nos produtos, porque está produzindo energia. Se você não lembra dessa aula, vai ter um link aí na descrição para a parte 1 de termoquímica. Mesma coisa nessa equação aqui de baixo. A gente está queimando o monóxido de carbono, formando dióxido de carbono mais energia, porque eu estou queimando alguma coisa, então eu estou liberando energia. Essas duas etapas são muito simples de fazer, porque é só você jogar o oxigênio em excesso, queimar essa coisa, porque a combustão incompleta é típica de ausência de oxigênio, ou com pouco oxigênio. Se você jogar muito oxigênio, vai queimar completamente, você consegue calcular o ΔH muito facilmente. Sabendo os ΔH das reações intermediárias, você consegue calcular o ΔH dessa reação aqui. Eu estou apontando para a parede, eu estou agindo como um retardado, mas para vocês eu estou apontando para uma reação química, então está um pouco melhor. Eu consigo calcular a variação de entalpia dessa reação toda pelo ΔH das várias etapas. Agora vamos partir efetivamente para essa lei de Hess, que foi a lei que o Hess criou. O que você vai fazer? Você simplesmente vai ver, nessa reação global aqui de cima, nós chamamos de reação global, você tem que ver quais são os reagentes. O reagente é o quê? É carbono grafite mais oxigênio. Eu estou pensando porque eu estou olhando para uma parede, vocês estão olhando a equação química bem mais simples. Carbono grafite mais oxigênio. Então você vai ver, das reações intermediárias, quais tem carbono grafite? É essa daqui. Então você vai fazer de tudo para colocar esse carbono grafite na área dos reagentes. Então vamos fazer? Vai ficar mais ou menos assim. Já está na área dos reagentes, você não vai precisar fazer nada. carbono grafite, vou chamar só carbono G, você nunca faça isso na sua prova, mais O2 gasoso, é importante que você coloque o gasoso, vai formar CO2 gasoso. O ΔH sendo menos 393,5. Não vou contar o quilojoule, você sabe que está tudo em quilojoule. Agora você vai procurar, nessa reação que está aqui na minha parede, qual é o produto. O produto é o quê? É monóxido de carbono. Onde tem monóxido de carbono nessa porcaria toda aqui? Bem aqui. Mas ele está nos reagentes. Você tem que colocar ele nos produtos. Ou seja, você vai inverter a reação. Você invertendo a reação, você lembra o que acontece? O ΔH vai inverter também. Se era menos 283, vai virar mais 283. Porque eu inverti a reação. Se para esse lado é exotérmica, para esse lado é endotérmica. Então eu estou invertendo. Vamos lá. CO2 gasoso vai formar, vai se decompor em meio O2 mais CO gasoso. E o ΔH disso tudo vai ser mais 283. Se você fizer tudo certinho, o que vai acontecer? Você vai somar todas essas equações. O que vai acontecer? Se tiver aqui CO2 gasoso nos reagentes, e aqui tem CO2 gasoso nos produtos. Tem um e um. O que você vai fazer? Cortar. Olha só que beleza. Ou seja, vai sobrar o quê? Você vai somar tudo. Mas antes eu ainda tenho mais uma coisa para cortar. Eu tenho um oxigênio em todos os reagentes aqui, e meio oxigênio em todos os produtos aqui. Você pode cortar meio oxigênio com meio oxigênio. Daqui vai sobrar meio oxigênio. Então, vamos somar tudo agora. C grafite mais meio oxigênio vai formar monóxido de carbono gasoso. Olha só a mágica. Qual que é essa reação que está aqui? C grafite mais meio oxigênio e formando monóxido de carbono gasoso. Mágica não é mágica. Vai funcionar sempre isso na lei de Hess. Se você somar tudo bonitinho, todas as etapas intermediárias, eles vão te dar as etapas intermediárias e depois sair cortando tudo, você no fim vai chegar exatamente na reação global. Olha só que beleza. Para você calcular o ΔH, é só você calcular, somar todos os ΔH das reações intermediárias. ΔH vai ser menos alguma coisa que eu anotei aqui. Menos 110,5. Menos 110,5. Está aparecendo na tela. Menos 110,5 quilojoules. E olha só, a gente previu que ia ser exotérmico porque é exatamente uma combustão. Não vai ser tão exotérmico quanto a combustão completa do grafite. Olha só a combustão completa. Menos 393. A combustão incompleta vai ser menos 110. Vai ser um pouco menos exotérmica, mas continua sendo exotérmica. Eu acho que eu esqueci de dizer, sim, eu tenho certeza que eu esqueci de dizer, você só pode cortar, como eu cortei aqui, caso seja, gás carbônico gasoso com gás carbônico gasoso. Se for um líquido, outro gasoso. Não corta. Você só pode cortar carbono grafite com carbono grafite. Você não pode cortar outra coisa. Se for carbono grafite, carbono diamante. Não corta. Você só pode cortar enxofre rômbico com enxofre rômbico. Nenhum outro tipo de enxofre. Ou seja, você só pode cortar exatamente o que seja completamente igual. Por isso é muito essencial que você coloque gasoso, grafite, rômbico, monoclínico. Todas essas porcarias. Porque vai ser essencialmente essencial. Mas a aula com certeza não vai acabar aqui porque agora vai começar a parte realmente interessante da Lei de Hess com esse exemplo muito legal que se chama O Processo de... Eu anotei um cara muito estranho. Andrew Sow. O nome do cara é Andrew Sow. Esse cara era um engenheiro químico. Quase esqueci o nome. Era um engenheiro químico da Alemanha de mais ou menos 1800. Eu também anotei aqui. Eu anoto muita coisa, mas eu apaguei. 1800 e alguma coisa. Ele trabalhou na época de Hitler e como vocês sabem, Hitler não gostava dos judeus e ele colocava os judeus nas câmeras lá que ele colocava ácido cienídrico para matar todos eles. Então ele precisava de muito ácido cienídrico e não tinha jeito de fazer ácido cienídrico assim do nada. Ácido cienídrico mata. Por isso ele usava para matar. Não tinha. Não tinha como fazer ácido cienídrico do nada assim. Então ele chegou e chegou para esse Andrew Sow. Andrew Sow mesmo? Andrew Sow. Chegou para esse cara chamado Andrew Sow e falou Ele falou em alemão, mas eu vou traduzir para português. Cara, faz um processo aí em que eu consiga muito ácido cienídrico. Ya, ya, ya. Então ele começou a estudar, esse engenheiro químico chamado Andrew Sow. Então o Andrew Sow chegou nesse processo daqui. Esse processo você não vai conseguir fazer em casa porque precisa ser aproximadamente 1200 graus Celsius com células catalíticas de platina. Você nunca vai conseguir fazer isso em casa, por isso eu estou ensinando aqui no Exatas Exatas. Porque senão alguém poderia me processar isso. Não seria legal. Não teria mais Exatas Exatas o melhor canal de alas em vídeo. Se você quiser ver um vídeo sobre células catalíticas de platina, como a platina atua como catalisador, vá no canal Periodic Videos. Você já deve ter percebido que é em inglês. Ou clique aqui, está aparecendo. Nosso querido professor Poliakoff, ele é russo, tem um cabelo muito legal. Eu recomendo que vocês vão no canal dele, vê o cabelo dele. Ele tem dicas de moda de como pentear o cabelo dele daquele jeito. Mentira, ele não tem. Ele só fala sobre química e é muito bom. Ele tem um vídeo falando sobre essas células de platina. E a platina parece um tecido de tão fininho, é muito legal. Então, se você fala inglês, vá no canal do nosso querido professor Poliakoff. Mas voltando aqui, o nosso querido amigo Andrew Sow. Eu já declarei o nome da Impréstimos Mais Lê. Andrew Sow conseguiu fazer esse processo daqui, em que ele consegue fazer ácido cianídrico, o que o Hitler queria, simplesmente com metano, amônia e gás oxigênio. Não é nada difícil conseguir nenhum desses negócios. Então, é só você conseguir colocar 1200 graus Celsius e bastante platina, que você vai fazer o ácido cianídrico. Moleza. Mas eu queria calcular aqui com vocês a variação de entalpia desse negócio todo, pela lei de Hess, que é muito fácil, muito simples você calcular. Eu vou te dar as quatro etapas, e você vai tentar calcular, pausar o vídeo, tentar calcular, e eu vou resolver aqui como é que se faz, basiquinho, basiquinho, exatamente como o primeiro exercício. Cortando só o que seja exatamente igual. Então, aqui as quatro etapas intermediárias, todos os ΔH para formar as coisinhas, estão todas as etapas intermediárias aqui, você vai conseguir fazer de boaça. Vai lá, pausa o vídeo. Se você não conseguir entender alguma coisa aqui, maximiza o vídeo, sei lá, tenta ver melhor, porque... Tá, vou ler pra você. Três hidrogênios gasosos, mais um nitrogênio gasoso, vai formar duas amônias gasosas. Um carbono grafite, mais dois hidrogênios gasosos, vai formar um metano gasoso. Meio hidrogênio gasoso, mais um carbono grafite, mais meio nitrogênio gasoso, vai formar o ácido cianídrico. E meio oxigênio gasoso, mais hidrogênio gasoso, vai formar uma água líquida. Menos 92, menos 17,8, menos 185 e menos 285,5. Agora você consegue fazer. Pausa o vídeo, tenta fazer, e se você não conseguir, assiste até o fim. Se você também conseguir, assiste até o fim, pra ver se você dá certo. Uma coisa que você pode ter percebido na hora que você estava tentando resolver esse exercício, é que as quantidades não estavam iguais à quantidade da reação principal. E isso é um peguinho que pode aparecer, não é bem um peguinho, mas pode aparecer. Que assim, se a quantidade for diferente, você pode tentar dividir toda a reação por um certo número, vai dividir a quantidade, vai dividir o ΔH também, ou multiplicar. Se eu dobro a quantidade de reagentes, vai dobrar a quantidade de produtos, vai dobrar também a variação de entalpia. Então o que a gente vai fazer? Tentar ver nessa reação que está aqui em cima, na minha parede, que eu não vejo nada, quais são os reagentes. Vamos ver reagentes, amônia primeiro. Vamos tentar colocar amônia, vamos ver aqui. São duas amônias, ou seja, você vai tentar ver nas etapas intermediárias, onde que tem amônia? Na primeira reação. Eu creio que seja na primeira reação que eu botei. Sim, eu botei na primeira reação. Primeira reação já tinha duas amônias, ou seja, você não vai precisar fazer nada. Mas uma coisa importante é que aqui a amônia está nos reagentes, e aqui a amônia estava nos produtos. O que você vai fazer? Vai ter que inverter. O que era exotérmico vai virar endotérmico. Então o que você vai fazer? Pegar amônia e colocar nos reagentes. Era exotérmico, vai virar endotérmico. Então você simplesmente vai copiar. Porque eram duas amônias, continua duas amônias. Você não teve que multiplicar ou dividir por nada. Vai ficar 2 em H3. Gasoso, é importante você botar o gasoso. Vai virar, vamos ver? Vai virar. Vai formar 3 hidrogênios gasosos. Gasoso, é importante o gasoso. Mais, vejamos, nitrogênio N2 gasoso. Se era negativo, era negativo menos 92. Agora vai ficar positivo, mais 92. Quilojoules, obviamente. Nem vou colocar quilojoules, porque vocês sabem que é quilojoules. Vamos partir para a próxima. A próxima aos reagentes era, vamos dizer aos reagentes, era metano. O que você vai fazer com o metano? Vai procurar o metano nessas reações aqui. Você vai ver que o metano estava nos produtos. Ou seja, e como aqui está nos reagentes, você vai ter também que inverter. O que era negativo vai virar positivo. Então vamos copiar aqui. E olha só que beleza. Aqui são dois metanos. Na reação que eu te dei, estava formando um metano. O que você vai fazer? Simplesmente você vai multiplicar toda a reação por 2, para que vire 2 metanos, para igualar a reação que está aqui em cima. Então o que você vai fazer? Multiplicando a reação toda por 2, a variação de entalpia também vai multiplicar por 2. Era 17,8. Multiplicado por 2 vai virar 35,6. Era menos 17,8. Como eu inverti e multipliquei por 2, vai virar mais 35,6. Então vamos lá. 2 metano, 2 CH4, gasoso, vai se decompor em carbono grafite e hidrogênio. 1 carbono grafite, na verdade 2 carbonos grafites, porque eu estou multiplicando tudo por 2. 2 carbonos grafite, mais 4 gás hidrogênios. E a variação de entalpia vai ser 17,4. Eu já estou esquecendo, eu estou muito esquecido, gente. Vai ser mais 35,6. A próxima reação é a reação que vamos fazer da água. A água estava nos produtos aqui e a água nas reações que eu te dei também estava nos produtos. Você vai precisar inverter? Não vai precisar inverter, mas você olha nos produtos aqui, são 6 águas. Você olha nos produtos das reações parciais, nas reações intermediárias que eu te dei, só tinha 1 água. Você vai ter que multiplicar por quanto? 6 dividido por 1 dá 6. Então você vai ter que multiplicar por 6. Olha só que beleza. Pega toda a reação da água e multiplica por 6. Era, vamos ver, é sim, eu estou muito esquecido. Vai ficar, era meio oxigênio, multiplicando por 6 vai ficar 3 oxigênios. 3 oxigênios gasosos, obviamente, mais 6 hidrogênios gasosos, porque era 1 multiplicado por 6. 1 vezes 6 dá 6. Se você duvida, pega a sua calculadora, formando H2O. Quantas H2O? 6 H2O líquida. Então você vai multiplicar toda a variação de entalpia por 6. Era menos 285,5 vezes 6. Se você não puder usar a calculadora, faz na mão. Se puder usar a calculadora, eu recomendo bastante. Vai dar menos 1713. Menos 1700. E 13. Muito exotérmico. Então você já começa a pensar que a formação desse ácido cianídrico daqui vai ser exotérmico. Simplesmente por causa dessa reação da água aqui. Olha que loucura. Vamos partir para a última reação intermediária. A última reação intermediária é formando o próprio ácido cianídrico. Olha só que beleza. Você olha para os produtos daqui. O cianeto tem que estar nos produtos. São dois cianetos. Você olha naquela reação intermediária que eu te dei. O cianeto também está nos produtos. Você não vai precisar inverter. Mas era só 1. Aqui você vai ter que multiplicar então por 2 para chegar nos dois desse produto. Se a reação era simplesmente, estou muito esquecido, H2, grafite e nitrogênio. Na razão, meio H2, um grafite e meio nitrogênio. O que você vai fazer então? Multiplicar tudo por 2. Vai ficar 1 hidrogênio, 2 grafites e 1 nitrogênio. Então vai ficar 1H2. Eu posso colocar o 1. Você pode não colocar o 1. Tanto faz. 1H2 mais 2 carbonos grafites. Mais... Eu acho que não vai caber. Vamos fazer um pouquinho? Menos espaçado. Mais 1, 1, N2, gasoso. Eu botei gasoso, botei tudo, tudo, tudo bonitinho. É importante que você bote. Vamos formar o nosso querido e delicioso, não prove, você vai morrer, H, C, N, gasoso. Qual a variação de entalpia? Se a variação de entalpia era menos... Menos, menos, cadê, cadê, cadê? Menos 185. Se você está multiplicando por 2, vai ficar menos... Então, menos, menos, menos 370. Menos 370. Agora você soma tudo isso. Super, mega, power, hiper, ultra, Humberto, simples. Essa é a minha parte favorita da lei de Hess, porque eu consigo, finalmente, a partir dessas maluquices todas, simplesmente fazer essa reação daqui de cima. Chegou a hora de cortar. Cortar, cortar tudo com tudo. Vamos ver, vamos ver, oxigênio. Oxigênio, eu não gosto muito desse oxigênio. Na verdade, oxigênio está na reação. Vamos cortar outra coisa. Grafite, grafite. Tem dois grafites aqui nos reagentes e tem dois grafites aqui nos produtos. Tchau, vai embora. Hidrogênio, tem três hidrogênios aqui e tem um aqui. Não faz muito sentido, porque tem seis aqui. Ahá, porque aqui tem três mais quatro. Tem sete hidrogênios nos produtos. E aqui também tem sete hidrogênios nos reagentes. Então eu corto tudo, eu gosto de sair cortando tudo. Nitrogênio gasoso e um nitrogênio gasoso aqui. Corta, corta. Porque esse está no reagente e esse está no produto. Se os dois estiverem no reagente, você, obviamente, não vai cortar. Você tem que somar os dois. Tem mais alguma coisa para cortar? Não. É tudo isso. Então, se você juntar todos esses, vai ficar duas amômias. Vamos colocar dois em H3. Eu não estou a fim de colocar o gasoso. Você sabe que é o gasoso. Eu estou muito empolgado para formar a ácido cênhídrico. Mais dois CH4. Mais três O2. Vai formar. Cadê o ceneto? Achei o ceneto. 2HCN. Mais 6H2O. Não vai caber. Você tem a sua reação aqui em cima. Qual a variação de entalpia dessa parada maluca toda aqui? Simplesmente você somar esses quatro valores na sua querida calculadora científica ou na sua calculadora normal também. Ela consegue fazer conta de soma e subtração. Então, está de boa. Você vai conseguir chegar que ΔH é menos 1955,4 kJ. Ou seja, bem exotérmico. Principalmente por causa da água aqui. Só por causa dessa aguinha aqui, ela conseguiu deixar essa equação bastante exotérmica. Então, por que eles colocam a temperatura bem alta? Além de deixar a equação mais rápida, porque quanto maior a temperatura, mais rápida é a reação, porque as moléculas estão se batendo com mais intensidade. Essa é uma reação exotérmica. Na parte de equilíbrio, quando você for estudar, você vai perceber que se é uma reação exotérmica, precisa de um aumento de temperatura para você conseguir aumentar a quantidade de produto. Você não quer o produto? Então, se você aumenta a temperatura, você aumenta a quantidade de produto. Ou seja, se você aumentar ainda mais essa temperatura, será que poderia ter mais produto? Poderia ter mais produto. Mas não necessariamente seja ideal você aumentar a temperatura, porque isso seria o trabalho do engenheiro químico conseguir calcular a temperatura ideal. Porque tem alguns processos em que se você aumenta muito a temperatura, ela não se torna muito espontânea. Tem outros processos em que se você deixa a temperatura muito baixa, vai ter muito pouco produto. Cabe exatamente ao engenheiro químico, engenharia química é muito legal, não para isso, porque isso mata a gente. Mas para fazer outras coisas, o engenheiro químico é muito legal. Engenharia química é um bom curso. Assim, se você estiver pensando, faça engenharia química. Engenharia química é legal. Tá bom, eu já falei engenharia química demais, o vídeo deve estar muito longo. Eu nem sei quanto, vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui. Ai, Jesus, é muito longo. Está muito longo. Então tá, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem. Esse é o Exatas e Exatas do Melhor Canal de Aulas em Vídeo. Clique em gostei, adicione os meus favoritos, inscreva-se no canal, curta a fanpage, siga-me no Twitter. Eu estou falando demais. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.